Em 2022, acessibilidade e inclusão guiaram diversas ações no Tribunal da Cidadania para a construção de um STJ cada vez mais inclusivo e para todos. Eu acho que a palavra é inclusão. Eles têm luz própria. É bonita a exposição que eu faço. É o que eles comentam e eu me sinto bem. Em 2022, uma semana foi dedicada à acessibilidade e contou com uma exposição de artes e rodas de conversa. A arte não fala da arte. A arte fala da vida. E a gente trouxe três pessoas com deficiência fazendo três artes diferentes. Pintura, escultura com sucata e as fotos com a cléssica. Eles gostaram das fotos. Ah, fiquei toda orgulhosa. Eles se sentiram super reconhecidos, admirados por pessoas que eles admiram, né? Eu achei incrível o que ele conseguiu fazer com aquele material. E eu achei muito importante ele dar sentido àqueles fios. É muito importante a gente mostrar a diversidade que existe dentro do tribunal. E isso espelha um pouco a própria diversidade da sociedade. Ao se fazer um trabalho específico, dedicando a essas pessoas durante uma semana esse protagonismo, eu acho que é uma forma de a gente mostrar o trabalho deles e mostrar o valor da pessoa com deficiência. Um cidadão, ele por si só, ele já consegue distinguir os direitos e os deveres dele. Mas um cidadão que tem alguma deficiência, ele precisa de um estímulo a mais. Esse estímulo também é dado por meio do curso de direito da pessoa com deficiência. Os gestores que trabalham com pessoas com deficiência, eles precisam saber quais são os direitos desses servidores com deficiência. E foi muito importante trazer a doutora Maria Aparecida Gugel, que ela é vice-procuradora do trabalho, trabalha muito, muito tempo para fazer a inclusão da pessoa com deficiência de fato, né? Para o curso de direito dos servidores com deficiência. Tem sido uma experiência muito boa poder ouvir, aprender e fazer perguntas com os melhores, com as pessoas que mais estudaram, ou mesmo pessoas que são pessoas com deficiência. Me traz não só conhecimento, mas me traz, amplia o meu modo de ver. Todos nós ganhamos. A Ana Carolina é servidora do STJ e tem deficiência auditiva. Ela também participou do curso. O curso me proporcionou uma base pelo autógrafo e investigado direto. E está previsto o Instituto Federal, está previsto a lei. Tudo isso é para ele, para a possibilidade da pessoa com deficiência dentro do ambiente. É um tribunal da cidadania exercitando a cidadania para esse público que são as pessoas com deficiência. Ou mobilidade reduzida, né? E no tribunal tem muita gente querendo fazer a diferença. Diferença que gera reconhecimento por meio do selo de acessibilidade e inclusão do STJ. Inclusão, acessibilidade não é um favor. A gente é responsável pelo que acontece com a pessoa que está do nosso lado. A gente identificou, então, que a Comissão de Acessibilidade e Inclusão possuía esse projeto do selo STJ de Acessibilidade e Inclusão. E a gente acionou. A gente tem três níveis, né? Selo bronze, selo prato e selo ouro. Os critérios são avaliados a partir daquele nicho de trabalho das próprias unidades em melhorar a acessibilidade nos seus produtos, serviços, ambientes físicos, virtuais. Alguns ajustes a gente precisou fazer no layout físico para melhorar a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. Conversamos muito sobre o tema empatia. Foi muito importante toda essa parte de capacitação, de rodas de conversa, porque a gente conseguiu engajar toda a equipe. Se fosse eu com uma deficiência visual nesse ambiente de trabalho, como eu me sentiria? Eu seria acolhido? Eu teria condições de trabalhar aqui? Então, o trabalho da comissão é um ponto de mudança, tanto para a unidade como para a gente. E foi só o início do aprendizado. A gente ainda tem aí a prata e o ouro pela frente. Cada vez mais o lema nada sobre nós sem nós está fluido. Fluidez transformada em ação. Há 20 anos o STJ desenvolve trabalhos com foco em acessibilidade e inclusão. Em 2018, institucionalizou a prática com a criação da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão. Presidida pela ministra Nancy Andrigui, a comissão assessora as unidades técnicas, planeja e implementa projetos de acordo com as legislações existentes sobre o tema. Hoje, nós temos um indicador estratégico, que é de acessibilidade, e a nossa intenção é que até 2026 a gente consiga transformar o STJ em 77% acessível. Quando você trabalha com o STJ, você tem a diferença de manter os direitos garantidos. O trabalho que eu faço é muito bom, para mim traz muita energia. Tenho síndrome de Down, em todo lugar me respeitem. O nosso trabalho é esse, fixar o seu espaço, sabe? Identificar a pessoa com deficiência não é para reduzir a pessoa, é um exercício de cidadania. O nosso trabalho é um exercício de cidadania.